Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre os personagens marcantes da história de autos. Eu trago nesse vídeo a presença de alguns dos prefeitos que eu considero entre os mais impactantes da história de autos. Evidentemente que há outros prefeitos que marcaram a história e a administração pública do município. Eu peço inclusive que você, que é nosso espectador, deixe nos comentários sugestões. Se você é altoense, qual foi o prefeito que, na sua opinião, marcou a história do nosso município? E entre esses que eu estou relacionando, você concorda com a relação que eu estou apresentando aqui? Evidentemente também que eu vou trazer outras listas de prefeitos ao longo dos vídeos futuros. Não vai ficar só agora, por conta dos 100 anos da existência do nosso município. Os vídeos sobre autos irão continuar, tá bom? Então eu peço que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. José Gil Barbosa foi prefeito em três oportunidades. Ele foi, sem dúvida, um dos prefeitos mais populares da história de autos. Com a morte de Domingos Félix Dumont, de quem era vice, ele governou entre 56 e 58. Seria deputado estadual no começo dos anos 60 e, em 1966, voltaria à prefeitura municipal. Foi prefeito depois, entre 83 e 88, responsável por grandes realizações, especialmente na área da educação e da cultura. José Batista Fonseca, natural do Ceará, também foi prefeito em três oportunidades. Antes, foi vice-prefeito de Felipe Raulino. Em 1988, se elege prefeito para o quatriênio 89 e 92. Depois, foi prefeito entre 2005 e 2012. Gestões marcadas por grandes realizações sobre a maneira na área de edificações e estradas. Anísio Ferreira Lima foi prefeito em duas oportunidades. A primeira delas, entre 51 e 55. Governou depois entre 71 e 73. Responsável por grandes obras na área de infraestrutura rural e apoio à comercialização, reforma do mercado e urbanização do centro, melhoria da usina elétrica e chafarizes na periferia. Felipe José Raulino foi prefeito entre 77 e 82. Gestão marcada por grandes realizações na área urbana. Primeiro trecho asfaltado da cidade no entorno da Praça Cônigo Honório. Implantação de calçamento e urbanização do centro. Melhoria do sistema de abastecimento d'água. Destaca-se pela persistência em ser prefeito. Antes de ser eleito, ele tentou chegar ao executivo em três oportunidades anteriores. 66, 70 e 73. Antes, em 62, tentou ser vice-prefeito. Também não havia conseguido. Eu também destaco aqui a gestão de Pedro Arcanjo da Silva, o Pedro Carneiro. Fez obras de infraestrutura e implantou o programa Aliança para o Progresso do Município. Foi cassado pela Câmara Municipal. Em seu lugar, assume o vice Pedro Melo. Pedro Carneiro consegue provar inocência na justiça e retorna ao cargo em 65. Tentou ser prefeito novamente em 82, mas obteve apenas a quarta colocação no pleito daquele ano. E aí, meu caro, minha cara, o que é que você achou do vídeo sobre os prefeitos municipais, os personagens que marcaram a política e a administração pública do município de Autos, nesse momento? Diga aí nos comentários. E deixe sugestões de outros prefeitos municipais e outros políticos que tiveram participação preponderante na história do nosso município. Fico no aguardo e agradeço antecipadamente. Tony Rodrigues, Além da Notícia.